Meu amigo, 12 horas e 17 minutos desta sexta-feira, eu tenho um recado pra você, principalmente que tá interessado em ir para o Louvarei participar dessa grande conferência. Tá aqui na tela, a gente tem a pré-conferência que será realizada amanhã. É um recado do meu amigo Nailton, que tá organizando tudo. A pré-conferência será na igreja, no Ministério Internacional da Restauração, que fica na Ponta Negra. Zona Oeste da capital amazonense terá participação do Restoration Warship, direto de Nova Iorque. Tá aqui pra você, atração nessa pré-conferência, amanhã a partir das sete da noite, no Ministério Internacional da Restauração. Recado pra você e lembrete agora, a gente vai ter ao longo das edições do Agora, até o dia 17 de abril, muitos ingressos ainda. Tá aqui dois, dois passaportes na minha mão, que você pode participar com a gente. Quero lembrar que ainda tem um camarote para 30 pessoas. Obrigado, Sidomi. 30 pessoas participarem do Louvarei no Sambódromo no dia 17 de abril. Louvarei, recado dado 12 e 18. Vamos falar de festa ainda, só que dessa vez, a primeira festa da produção de Iranduba. Quem tá aqui com a gente, vocês já viram, né? A banda, a banda daqui a pouco eu vou conversar ali com o Anderson e com a Alene, mas por enquanto eu vou conversar com o secretário de Cultura de Iranduba. Velho Leão, é isso? Na verdade, você representa hoje a Secretaria de Cultura de Iranduba. Vamos aqui, vamos aqui pro meio com a gente, velho, por favor. Me diz uma coisa, é importante a gente falar, quando a iniciativa pública resolve fazer um evento cultural como esse, ela prioriza retorno, né? De que maneiras vocês estão pretendendo ter esse retorno, principalmente pro setor primário da produção de Iranduba? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui no programa de vocês. Trago um grande abraço do prefeito Schneck Medeiros e toda a população do Iranduba, né? A direção dessa casa. Dizer que é um momento de festa pro município, pra população. Você bem falou no início da apresentação sobre os resultados. Nós estamos comemorando realmente resultados do município. O município é reconhecido como um dos maiores produtores de hortaliça do estado do Amazonas. Isso há muito tempo. Também um grande polo cerâmico, né? Possui um grande polo industrial de cerâmica do estado do Amazonas. Uma grande referência, inclusive, com produtos exportados pra países vizinhos aqui do Mercosul. E nós estamos vivenciando um momento de festa em vários setores. Porque a festa da produção não contempla apenas setores da cerâmica e da agricultura. Contempla todos os setores produtivos. Nós temos um grande polo de artesanato também da comunidade do Acajatuba e de Janauari. Que são referência em todo o estado. Inclusive, nós exportamos peças para Parintins, né? E é um momento de muita festa. Vamos celebrar. Convidamos, viemos aqui justamente com a banda Moleca Atrevida e essas moças bonitas. Para convidar a população de Manaus, da região metropolitana, para prestigiar esse evento. Que certamente vai ser o primeiro evento marcado por uma festa maravilhosa. As comunidades já estão em peso, né? Já estão mobilizadas em peso para participar, acredito. Existe um esquema de logística para fazer o transporte daqueles que estão nas partes mais distantes. Para que possam ter a oportunidade de participar também nesse movimento? Certamente. Existe uma grande mobilização em todo o município, né? Ao longo, desde a emancipação política, em 1981, nós vivemos... Sempre houve um esforço muito grande dos governos anteriores de fazer uma festa que pudesse representar de uma forma ampla a identidade do município de Iranduba. Assim como nós temos a Ciranda e o Maracapuru, né? E o Boi em Parintins, nós vivemos esse tempo todo, 34 anos, na verdade, buscando ter uma identidade. Uma festa que realmente demonstrasse a identidade do município de Iranduba. E hoje nós chegamos no nosso momento. É uma festa que está mobilizando várias comunidades, né? O setor do artesanato vai ter representação. Nós vamos ter um estande. É o estande, né? A partir de amanhã nós já começamos a feira de produtos e negócios. Então, você que é de Manaus, você que é visitante, vai para Iranduba. É o nosso convidado e lá vai ter uma feira de produtos. É uma oportunidade do visitante conhecer melhor o município de Iranduba. Nós teremos lá vários produtos expostos. Além da música, da cultura, da moda, da beleza que já mostramos aqui. Já fazem parte da rotina do município de Iranduba. Eu realmente agradeço a participação de vocês. O tempo é curto, Marcia Lajman. Você tem um recado rapidamente aí, enquanto eu falo com a banda? Vai ter show lá na Estação Artefato, dia 10 de abril, é hoje. O show é A Minha Mãe Deixa. Você que quer participar, nós temos dois ingressos aqui. Liga para os nossos telefones e pede. A Minha Mãe Deixa e pode pedir para participar. Tem dois ingressos aqui. Rua 10 de julho, na Estação Artefato, que é hoje. Viu? Hoje, hoje, hoje. Pode ligar para participar. Fica ali do lado do Teatro Amazonas, onde vai ser o show do... Qual é, Ricardinho? A Minha Mãe Deixa. A Minha Mãe Deixa. Vamos lá, vai lá. Vou falar rapidinho aqui com a banda que está aqui com a gente. Moleca mais atrevida, direto de Iranduba. A Lene e o Anderson, obrigado pela presença. Apresenta todo mundo e quem não veio, inclusive. Bom, aqui na Zabumba, meu amigo Adriano, Sanfona, Thiago. Ficou faltando o Rapinha, o Rapabatera. Aí tem também o nosso amigo Gustavo, né? Lá na guitarra. Muito tempo de estrada já? Estamos seis anos aí. E beleza. Bacana. Telefone para contato, não perde a oportunidade. É, 9297-3230. Tem também o do Paulo Aguero, qual é o número do Paulo? 9155-5097. Eu sei mais que ela, já. Sabe, né? Olha, você está vendo como eu estou ligado aqui na situação? Olha, essa é a banda moleca mais atrevida que faz o pré-show. É o aquecimento, efetivamente, para essa grande festa da produção rural. Eu faço os meus votos de que dê tudo certo e que isso incentive e impulsione ainda mais a produção rural de Iranduba. O Velho Leão tem mais o que aí para a gente, velho? Pode ficar à vontade, passe aqui na frente da câmera, rapaz. Não tem problema, não. Seu programa agora. Obrigado. Nós trouxemos dois presentes para vocês, Amaral. Já está ali. E para a nossa querida Massa. Qual que você escolheu, Massinha? Eu quero a cor de cor preta. A tua vai ser azul. Eu já escolhi a minha e já escolhi a tua também, tá? Na verdade, você não tem outra alternativa, porque você já pegou a dela, né? Então, a gente quer agradecer. O diretor não ganha nada. Obrigado. A gente agradece a presença de vocês, as meninas, representando a beleza do município de Iranduba. Vamos fazer o seguinte, Leão. Vamos ali para os bastidores, porque a gente vai encerrar o programa agradecendo a audiência de todo mundo que nos acompanha na capital e no interior e curtindo um pouco dessa banda, um pouco mais dessa banda, que faz parte desse grande evento na primeira festa da produção rural de Iranduba. Massinha, segunda-feira tem mais, ótimo fim de semana, moleca mais atrevida na tela do agora. Renome, sucesso! E essas estouradas, vai! Vou lá, calma, as atrevidas! E ela planta na cidade, ela tá dominando, pega o ônibus às sete, ela tá ralando, toda tatuada, escova no cabelo, ela não tem limite, ela não tem medo. É que ela se garante, toda poderosa, faz cara de rica, anda sempre na moda. Ela não fica em cima, nem dá muita moral, ela vai de sangue, até você passa mal. Faz cara de rica, faz cara de rica, fica provocando por isso que é bonita. Faz cara de rica, cara de rica, é perigosa e venena essa menina. Faz cara de rica, faz cara de rica Fica provocando conta que é bonita Faz cara de rica, cara de rica É perigosa, eu veneno essa menina E não tem junho, cantou A seria que deu certo Bora pra estimular essa más agredida Eu tô meio importado, ela tá dominando O sapato 36, andava de santo, rebolando De jeito de menina, atitude de mulher Ela faz cara de rica, é isso que ela quer Porque ela se garante, toda poderosa Faz cara de rica, anda sempre na moda Ela não fica em cima, nem dá muita moral Ela vai ser vizinho, até você faz mal Faz cara de rica, cara de rica Fica provocando conta que é bonita Faz cara de rica, cara de rica É perigosa, eu veneno essa menina